Eu tenho uma dificuldade, eu não havia preparado nada mais estruturado, na expectativa de poder criticar o que o Boris e o Bolívar apresentariam. Estou com dificuldade porque praticamente subscreveria ambas as exposições. Mas o Boris mencionou, com condicionantes estruturais da situação da época, duas coisas, a Guerra Fria e Cuba. Foram realmente fatores determinantes, ou são fatores determinantes, para se entender toda a época. Há uma dificuldade nas gerações subsequentes de conceber o que era isso, o que isso significava. No caso da Guerra Fria, há uma declaração do Kennedy que eu vi em alguma dessas fitas, depois que apareceram, dizendo o seguinte, que o Brasil socialista seria pior para a América Latina do que a China o foi para a Ásia. Isso dá uma ideia da importância que havia na situação da época do Brasil para os Estados Unidos. Isso realmente define bem o contexto e se disputava qualquer pedacinho de terra. Há um fato esquecido que, em 1965, meados do ano, o Lyndon Johnson invadiu a República Dominicana com 40 mil soldados e 40 navios de guerra. O Brasil, aliás, mandou tropas junto, colaborou com 2,5% dessas tropas naquele ano. Para quê? Por causa da disputa por cada palmo de terra com a União Soviética e para não haver réplicas da Revolução Cubana. A Revolução Cubana teve um efeito duplo e contraditório. De um lado, do ponto de vista da juventude, acendeu as expectativas. Ao fim e ao cabo, uma ilha grudada nos Estados Unidos, capaz de derrubar uma ditadura e fazer uma revolução, por que o Brasil não poderia fazê-lo? O outro lado é que Cuba foi uma surpresa e essa surpresa não se repetiria. Porque a Revolução Cubana, vocês lembram, o Fidel Castro veio ao Brasil, foi recebido pelo Estadão, nos Estados Unidos. Era uma revolução democrática que teve amplo apoio na América Latina, nos chamados setores liberais. Depois, foi entrando na órbita soviética, até que se declarou, em 1962, país socialista. Então, vocês podem imaginar o que isso representava para os Estados Unidos. Ou seja, a ideia de prevenir para que não acontecesse. Agora, houve um terceiro fator nosso, que condicionou todo o processo nos anos 60, que foi a renúncia do Jânio Quadros. Aí entra naquilo, algo parecido ao que o Bolívar dizia, quanto à altura dos atores, ao tamanho das pessoas. Porque, realmente, o governo do Jânio era um governo forte. Quem olha hoje pode pensar que ele estava numa situação de fragilidade, que tentou um golpe, nada disso. Era um governo bastante forte. E ele era simplesmente desequilibrado. Tentou dar um golpe. Não era um golpe militar tradicional, porque isso poderia fazê-lo com maior tranquilidade, mas replicar de gole, a ideia do fortalecimento do presidente. Se bem que o que o de gole fez foi fortalecer o papel do presidente no parlamentarismo. Mas o de gole chegou em 1958, primeiro-ministro, e acabou armando um plebiscito, passou por cima do Congresso, mudou a Constituição Francesa. Isso tinha-se em mente o Jânio, tinha, posteriormente, o Jango, o Brizola, toda a ideia de que o plebiscito passaria por cima do parlamento. Essa renúncia, além do mais, ela teve um efeito que teve também por causa de um casuísmo incrível, ou de um aspecto incrível da Constituição de 1946. É que presidente e vice-presidente eram eleitos separadamente. É incrível isso. Mas votava-se no presidente e votava-se no vice. Separadamente. O vice era eleito. Hoje, não está nem na chapa. Ora, foi eleito o Jânio, o vice dele era o Milton Campos, que era da UDN, mas saiu um outro candidato, dissidência do PTB, Fernando Ferrari, e que tirou votos do Milton Campos. E mais ainda, houve gente, o Roberto Gusmão, os Gusmões e outros, que fizeram a chapa Jan-Jan. Então, o Milton Campos perdeu, ganhou o Jango. E, sem o Jango, não teria tido esse lance do Jânio IV. São coisas caprichosas que fazem parte da história. A história é feita de excentricidades, não é feita de leis. como muitos, seja de tradição marxista, leninista, ou mesmo na academia, entendem. Realmente são coisas que entraram como casuísmo, e que acabam tendo um papel incrível nos desdobramentos posteriores. Agora, essa renúncia... Houve um outro fato também que eu quero citar aqui, porque isso, pelo menos para mim, veio até a importância até na Constituinte. Na Constituinte, eu fui dos que mais brigou para que houvesse segundo turno nas eleições. E eu tinha em mente três experiências trágicas por o fato de não ter segundo turno. Primeiro, na Guanabara, porque o Lacerda foi eleito por causa de uma divisão no outro campo, digamos assim. O candidato natural era o Sérgio Magalhães, do PTB, e saiu o Tenório Cavalcante, que tinha um jornal, que era o terceiro do Estado, era o terceiro do Estado do Rio de Janeiro, mas na época não tinha domicílio eleitoral, então ele se candidatou na Guanabara. E que dividiu os votos. O Lacerda ganhou com muito poucos votos. O Lacerda jamais seria eleito nada no Brasil com o segundo turno, nem no Rio, nem no Brasil. Mas esse foi um fator de perturbação, porque era jogo do golpe direto. Não havia, para o antagonismo, para exacerbar o antagonismo na época, foi algo perfeito. Só para completar, outras duas experiências onde a falta de segundo turno foi trágica, a segunda nem tanto, foi no Chile, que o Allende foi eleito com 36% dos votos, não tinha segundo turno, se tivesse, provavelmente, não teria sido eleito. E em São Paulo, quando o Fernando Henrique foi candidato a prefeito, que o Jânio Quadros ganhou com 20 e poucos por cento. Foi uma diferença mínima. Quer dizer, não ter segundo turno foi uma... De repente, altera todo o resultado de um processo político e social. Bem, um outro aspecto interessante é que nós poderíamos dividir a gestão do Jango, tem três Jangos, ao longo do período. Teve o primeiro do parlamentarismo, que entra, os militares, os ministros militares vetaram a posse, houve uma negociação, e se implantou o parlamentarismo para o Jango poder assumir enfraquecido. A meu ver, não tinha enfraquecimento nenhum. Poderia perfeitamente ter governado dentro daquele sistema, com muito poder. inclusive na escolha do primeiro-ministro, na escolha do gabinete, ele chegou a convidar o presidente do Senado, Auro Morandrade, para primeiro-ministro. Mas pediu para o Auro uma carta de renúncia, sem data. E o Auro Morandrade, que não era um, pelo menos a Crê no Ulisses, que sempre me contava, e o próprio Tancredo, que eu conversei algumas vezes sobre o Auro, o Auro não era um sujeito brilhante, mas era um grande frasista. E o Auro disse na época, não, se eu aceitar isso, eu não serei o primeiro, mas serei o último ministro. Mas para que se tenha uma ideia do grau de possibilidade de manipulação. Mas aí, o programa do governo Jango, qual foi? A volta do presidencialismo. Não dava para resolver nada, enfrentar nada, sem a volta do presidencialismo. Botou o Tancredo de primeiro-ministro, que era, bem ou mal, mais dócil. Mas quando houve a chance de colocar o Santiago Dantas, que era defendido pelo Almino Afonso, por outros, que era um homem, o Santiago Dantas é alguém ainda que tem que ser valorizado. O Jango mesmo acabou, o Jango mesmo acabou bombardeando o Santiago que ele indicara para o Congresso para ser primeiro-ministro. Então, agora, o que aconteceu? Nós vimos do fim de um ciclo de expansão da economia monumental. O Brasil se industrializou nos anos 50. Isso trouxe desequilíbrios, é óbvio. Um deles era o da inflação com a agricultura. O modelinho é muito simples. Tem a agricultura de subsistência, o pessoal vai para a cidade simplificando para trabalhar na indústria. Antes, não demandava alimentos, vivia lá no nível de subsistência, passa a demandar alimentos, pressiona a oferta agrícola, ela não reage imediatamente, nem na época, nem agora seria assim. E gera inflação. Vocês pegam a inflação de alimentos, nos anos 50, ela é muito mais alta. Isso é uma análise típica da época, não tem nenhuma novidade, mas tinha um impacto importante. Era um desequilíbrio significativo. Segundo, exibiu mais a pobreza e a desigualdade no Brasil, nos grandes centros urbanos. Tornou-se uma coisa mais óbvia, mais evidente, mais chocante. E a ideia da decepção de que a industrialização não trouxe tudo aquilo que se pretendia, imediatamente, era posta na mesa política. Basta dizer que, no caso da educação, a taxa bruta de escolarização, e eu tinha sempre esse número, era 1% no caso da universidade, ou seja, 1% dos jovens em idade de universidade estavam em uma faculdade, de 10% no caso do ensino médio, até o ensino médio, e de 50% no caso de acesso ao grupo escolar. Vocês imaginam, um país tinha metade analfabeto, 10% no ginásio, grupo escolar e ginásio, e 1% na universidade. Claro que essas eram as bandeiras da UNE mais exacerbadas. A UNE era uma entidade mais forte, exatamente pelo fato de que só havia 100 mil universitários. Era mais homogêneo, não havia ensino superior pago, exceto PUCs e Mackenzie, que não são tipicamente faculdades e empresas. Não havia negócio, ensino superior. Então, era muito mais forte por isso. E eu me lembro também, na minha vida de estudante, nunca houve uma greve de professores. Nunca. No grupo escolar, no ginásio, no científico, na Politécnica, não houve uma greve que eu me lembre. Na verdade, os estudantes é que substituíam esse papel, digamos, ofensivo que poderia haver em matéria de classe média urbana assalariada. Então, é nesse sentido que a entidade estudantil acabava tendo um peso maior. Mas o Jango, eu dizia, o primeiro governo dele foi, essencialmente, para derrubar o parlamentarismo. governar e controlar a inflação, políticas dessa natureza, sempre ficavam para um outro momento. Quando ganhou o plebiscito, ele fez um gabinete presidencialista que provavelmente é dos melhores que o Brasil já teve, em matéria de qualidade individual, dos indivíduos. mas aí não tinha condição de enfrentar a crise de curto prazo. O chamado plano trianal era, basicamente, um plano, no que se refere à inflação, de contenção monetária e disciplina de reajuste de preços e salários e de contenção do déficit público. Eu era, naquela época, presidente da União Estadual dos Estudantes. E nós organizamos um seminário na cidade universitária, onde hoje é a Faculdade de Comunicação, sobre o plano trianal. Convidamos o Celso Furtado. E ele veio. Ele era o ministro. Eu até fui pegá-lo no aeroporto. Me lembro que perguntei para ele como é que ele tinha coragem de viajar num Converda Varig. Na época, ele não aproveitava viajar de avião da FAB. E ele me fez uma preleção sobre a importância da austeridade, que tinha que ser assim, etc. E fomos no carro até a cidade universitária. Quem era o debatedor do Celso? O Mário Alves. O Mário Alves era um dos dois ou três dirigentes comunistas mais importantes, que depois veio a morrer nas piores condições de tortura. O Mário Alves era educadíssimo. Ele tinha a cabeça arrumada. Era um quadro. Mas a objeção ao plano trienal era frontal. Quer dizer, a principal oposição ao plano trienal era da base do Jango, digamos assim. O Almir não derrubou o plano? Não. Ele foi conivente. Não, ele acabou concordando. Com o que? Com a derrubada do plano. É, foi o reajuste do funcionalismo. Tudo girou em torno de um reajuste que realmente botou tudo a perder. E o Celso Furtado, já no carro, eu fiquei fascinado com isso. E depois, na exposição dele, ele disse o seguinte. Nós não conseguimos aumentar o gasto público. Não se consegue. Porque você programa um gasto maior e a inflação come. É interessante como raciocínio. Então, vocês imaginam o quadro como era. E aí o Santiago e o Celso caíram, mas sob o fogo também da esquerda. Brizola e o Partido Comunista, Prestes. Essa reunião com o Mário Alves foi bem significativa. Tanto que a ideia de debate com o Celso veio de pegar alguém do Partido Comunista, que era quem mais consistentemente atacava o plano. Agora, naufragado o plano trianal, não restava nenhuma bandeira. Aí o Jango, começamos a entrar na fase Jango 3, que é aquela de que o Brasil só seria governável se fizesse as reformas. Reforma de base, eu creio, e como ninguém pode desmentir, eu continuo afirmando, eu tenho quase certeza que foi o Santiago Dantas que batizou. Foi um nome extraordinário, reforma de base. Porque aí cabe tudo. Reformas e base. Eu vendo na internet, o PT pegou isso agora, recentemente, e falam as reformas de base do Jango. Porque eles tendem a apresentar Lula ou a Dilma, etc., como fazer uma semelhança, dizer que são semelhantes a ação contra o Getúlio e a ação contra o Jango. Essa herança, entre aspas. E ficou com a bandeira das reformas. Eu sempre impliquei com esse assunto. Tinha uma musiquinha que era do PCB. Quem foi comuna aqui, como o Fernando Henrique, talvez lembre, mas... Não nessa época. Mas não nessa época. Eu sei se você sabe, o Boris era dirigente trotskista da Quarta Internacional. Vendo hoje ele falar, não dá essa ideia. E o Bolívar era... O Bolívar era da juventude universitária católica. Nós fomos exatamente contemporâneos. Mas eu era da ala leiga da P. Ele era da ala confessional. Mas tinha uma musiquinha que dizia legalidade, legalidade, legalidade para o PCB. Mas em seguida vinha o outro. Reforma agrária, reforma agrária, reforma agrária, jurídica e bancária. Eu implicava com isso. Porque eu queria saber o que era. Está certo? Eu sempre fui daquele aluno que na sala o professor termina, dá uma explicação, todo mundo entendeu, eu disse, não, eu não entendi. Porque tem que entender. E jurídica e bancária. Outro dia, para torturar um pouco, meu queridíssimo amigo, eu peguei o almino e fiz ele me explicar o que era reforma jurídica e bancária. Ele no final apelou, ô, Serra, você está querendo muito, deixa eu falar. Mas o fato é que cabia tudo. O que era? Reforma agrária, sim, isso era uma bandeira. Com a ideia cepalina, a ideia de que você tinha inelasticidade da oferta agrícola pelo fenômeno da urbanização aqui posto. E que o latifúndio não respondia a sinais de mercado. E isso gerava inflação. Então, vamos fazer a reforma agrária para aumentar a elasticidade da oferta de alimentos. O que, evidentemente, não tem pé nem cabeça. Porque reforma agrária é um processo, se viesse a ter esse papel, é um processo de médio e longo prazo. Não é um processo, não vai resolver a inflação de 90% ao mês, ao ano. Mas, no entanto, essa era a grande bandeira e o pessoal acreditava, eu, inclusive. Todos acreditavam nisso. esse negócio da Supra foi assim. No dia 13 de março, à tarde, eu fui chamado, porque como eu era orador no comício, eu fui chamado para uma reunião com o Pinheiro Neto, que entendia tanto de agricultura quanto eu. Está certo? Que eu vi o Fernando Henrique que espalhou o contrário, me criou um problema nas eleições, que eu vi uma vaca com 50 anos de idade. Não, é pior, é pior. Não era vaca, era touro. Ele era toro. E, na verdade, eu vi com 17 anos pela primeira vez. Mas o Pinheiro Neto provavelmente era de Minas, provavelmente devia ter visto antes, mas não entendia nada. Que era o decreto de desapropriação de terras à margem das estradas. Não era 10 quilômetros, mas tinha lá um... Não, não era em média, não era quilômetros. Não, não era. Era uma coisa muito menor. Agora, mas o fato é que eu ouvi aquilo pela primeira vez. E tinha duas hipóteses. Uma área maior, uma área menor. Qual área vocês acham que eu votei? Na maior. É óbvio. Embora tivesse levantado, falei, mas olha, e onde não tem estrada federal? Está certo? E essas exceções todas... Porque São Paulo não tem estrada federal. E essas exceções todas? Isso aqui é difícil de implantar. Aí alguém disse, não, mas politicamente é uma boa medida. Aí, politicamente. Mas a outro aspecto das reformas era a parte universitária, que é interessante, foi a mais levada a sério. Quais eram as bandeiras? Eu me lembro que nós jantamos com o Jango logo depois da posse. Eu levei por escrito números que eu vivia, achei até em papéis, não exatamente dessa reunião, mas eram os mesmos números. Esses que eu dei sobre ensino, reivindicando o quê? Campanha de alfabetização, que eles dessem mais peso, e a UNE dava a importância, estava fazendo isso, e a Nascente Ação Popular fazia no Nordeste, era o MCP, Movimento de Cultura Popular, mas era recurso para isso. Segundo, aumentar as vagas nas universidades. E ele duplicou as vagas. Por decreto, mas o fato é que duplicou. Quando o Paulo de Tarso Santos, muito conhecido nosso, que deixou o Ministério, assumiu um burocrata do Ministério da Educação, o Júlio Sambaqui, que era alto funcionário. Então, nós negociamos com o Sambaqui, apoiá-lo para que ele permanecesse, se ele atendesse três coisas. Viabilizasse a duplicação de vagas, acabasse com a cátedra vitalícia, que nós achávamos que era a chave do reino em matéria da universidade, lembra? Era crucial. E a representação dos conceitos. E a representação dos conceitos. A representação já havia, tinha que regulamentar. Já tinha sido dada, eles fizeram. E quarto, que desse recursos para a construção do teatro do CPC da União. Tem que dar dinheiro para isso, porque não há nada fisiológico, porque o CPC era considerado um instrumento fundamental. E o Sambaqui topou e nós defendemos o nome dele junto ao Jango. e ele ficou até a época do golpe. Mas em matéria universitária, mas isso é reforma de base? Esse é o meu ponto. O outro era do voto do analfabeto. Porque como tinha 50% de analfabetos no Brasil, que foi, eu acho que, implantado, você era senador, em 85. Não, foi antes, foi em 85. Uma emenda constitucional. E voto que sargento pudesse ser eleito, etc. Isso é das reformas que se fala até hoje. É uma coisa... Agora, a mística que se criou em torno era realmente extraordinária. E o Jango dava entrevistas dizendo que eram ou as reformas ou o caos. E que precisava pressionar o Congresso. Claro, a emenda de reforma agrária anterior, porque girava toda a discussão em torno de pagar em dinheiro a desapropriação ou em títulos. Na época, não tinha título como se criou depois, perfeitamente indexados, etc. Esse era um ponto-chave. E aí, na Comissão de Reforma Agrária, o PSD votou em bloco contra, inclusive o Ulisses Guimarães. Todos votaram contra. Era um assunto quente. Mas houve uma polarização e é curioso, porque não é a primeira vez. Na Constituinte, também houve uma polarização. Esquerda, direita, reforma agrária. A meu ver, falsa. Falsa. Porque não havia tanta divergência. Mas precisava a direita, o pensamento mais conservador, precisava uma identidade e a esquerda precisava uma identidade. Então, de repente, paralisou o país em torno da discussão para montar o sistema que é o atual. Não teve nada fora do comum. E, na verdade, reforma agrária tem um papel redistributivo. É redistribuir renda para redistribuir, perdão, redistribuir patrimônio para redistribuir renda. É uma via caríssima. No Chile, que foi a melhor reforma agrária feita em condições pacíficas, etc., custava, em dólares atuais, 60 mil dólares por família. Seria mais barato botar esse dinheiro a juros e dar para as pessoas. porque não é só a terra, é crédito, é assistência, é moradia, é transportes, todo o investimento. Essa é uma estimativa rigorosa. No Brasil, é mais ou menos isso. Quando o Fernando Henrique começou na presidência, eu dei a ele um cálculo feito pelo Valdemar Giome, mostrando quanto custava era da ordem em poder aquisitivo daquela época, se fosse ser bem feita, para produzir, etc., depois de alguns anos. Custava 40 mil reais. Isso em poder aquisitivo de 1995. Agora, isto quanto às reformas. Mas, do ponto de vista da esquerda, deixa eu me alongar um minuto nisto, e pegando algumas coisas que o Boris e o Bolívar disseram, sistematizando. Qual era a retórica da esquerda? Era de pregar susto. A ideia era assustar. Porque o susto fazia com que supostamente a classe dominante iria dar os anéis para não perder os dedos. Susto. Eu me lembro quando fui para o Rio, o Vinícius Caldeira Branche era o meu antecessor. Ele não me apoiou, me criou a maior dificuldade para a eleição, mas ficou lá para me atender, apresentar as pessoas. Ele me levou a um banqueiro, que era o Zé Luiz Magalhães Lins. E eu aprendi que, para fechar o orçamento da UNE, precisava do banco. Por quê? Porque eu aprendi também, nunca mais esqueci, que uma coisa é dinheiro no orçamento e outra é liberar o dinheiro. São duas coisas completamente diferentes no Brasil. Eu, com 21 anos, aprendi isso. E aí precisava o banco para emprestar. E o Vinícius me dizia, e eles emprestam porque eles têm medo que a gente tome o poder. Era assim. Então, havia a estratégia do susto. Eu contei até num artigo que eu escrevi. Uma vez tivemos uma reunião da Frente de Mobilização Popular em Brasília, na sala do Neiva Moreira, que era um deputado do PSP do Ademar, mas era brisolista. E tinha na parede um mapa com taxinhas. E eu falei, ô Neiva, o que são essas taxinhas? Ele falou, não, isso aqui é o seguinte, eu vou pondo taxinha e vou sempre aumentando. O pessoal da UDN vem aqui e eles acham que nós estamos expandindo os núcleos da futura guerrilha. E todo mundo caiu na gargalhada. Está certo? Porque havia um conceito que o negócio era assustar. Quero dizer, não quero me isentar, é muito fácil a posteriori querer se ficar melhor na história. Eu, particularmente, não usava desse expediente. Usava de outros, mas não esse de pregar susto. Com o sargento, então, nem falar. E o próprio Sambaqui organizou, deixou organizar, uma sessão do filme encoraçado Potenquim para os marinheiros no Rio de Janeiro. Você pode imaginar que alguém encoraçado Potenquim conta a rebelião dos marinheiros de 1905 na Rússia. Um negócio assim de... Um locutor. É, exatamente. Aliás, o Zega, agora... Eu estou feliz aqui porque... Eu estou feliz aqui porque eu elogiei o Santiago Dantes de quem o Zé Gregório era representante chefe de gabinete aqui em São Paulo. Era da equipe mais íntima do Santiago. Bom, mas isso quanto a questão das reformas e da esquerda. Agora, a ideia do susto era básica. Sem ter bala por trás, sem ter nada feito por trás. Não havia nada de luta armada. Isso é uma coisa que a direita criava a ideia. Na verdade, as ligas camponesas começaram o treinamento porque Cuba dava dinheiro. Cuba teve um papel, isso é discussão para outro momento. Dava dinheiro e deu dinheiro para fazer uma guerrilha em Goiás e algo no Rio de Janeiro. Mas isso fracassou totalmente e as ligas, eles não tinham ligação política. A esquerda marginalizava as ligas camponesas. até porque o partidão, nem nós, éramos a favor da luta armada. Então, não havia nada a esse respeito. Inclusive, no caso das ligas, elas estavam acabando aí sim por causa do Almino Afonso. Porque ele botou em vigência a sindicalização rural. Que, aliás, teve um papel na modernização no campo brasileiro muito superior a qualquer coisa de reforma agrária, isso e aquilo, como teve também no Chile. A sindicalização era zero. Vocês podem imaginar a sindicalização avançando. E aí era o PCB e a AP, via igreja, que trabalhava nessa sindicalização, que acelerou bastante. Agora, não havia nada de luta armada, nada. A ideia toda era confiar ou não confiar, e aí sofrer, no esquema militar do Jango. Essa é que é a verdade. A depreciação da democracia é verdadeira. e aí tem até discursos meus, que sempre que algum historiador pega, escolhe esses, a parte pior. E tinha uma musiquinha da Uni que era assim, haha, democracia, que bela fantasia, cadê democracia se a barriga está vazia? Está certo? Cadê democracia se a máquina é da aliança para o progresso dar o seu carro? O CPC era genial, você sabe disso. Ou seja, se a barriga está vazia, não vale a democracia. Você percebe? Isso é isso. Está certo? Era isso. E isso, nós não éramos avessos na P.A., essa ideia. Ao contrário. Certo? Era uma depreciação. Ou seja, em tese, democracia, hoje somos todos assim. É um instrumento para eliminar a pobreza. não é que atrapalha a pobreza ou ela deixa de ter os seus valores. Ela não é puramente instrumental, mas era, do ponto de vista da esquerda e da direita, nem falar. Outro aspecto era o esquema militar. Tem um primo, eu acho que era do Fernando Henrique, chamado Joaquim Cardoso. Ele era da ativa. Eu o conheci em reuniões. Militares da ativa em reuniões onde estava o presidente da UNE e o presidente do CGT discutiu o Brasil, o enfrentamento, etc. Vocês imaginam que coisa inconcebível. Havia um trabalho aberto e a sede da Frente de Mobilização Popular só tinha sargento e marinheiro lá. Vocês imaginam isso do ponto de vista da hierarquia, da apreensão que isso causava nas Forças Armadas, independentemente das articulações de direita e tudo mais. E se confiava, evidentemente, no esquema militar do Jango. Então, a esquerda era... Quando veio o golpe, o Boris falou aqui de espanto, é verdadeiro. Eu, pessoalmente, achava que o golpe vinha. Até porque eu ouvi do Jango, numa reunião sobre o estado de sítio, que era uma proposta de golpe dele e que nós nos opusemos muito. Teve uma reunião e acabaram dando a minha palavra com ele, porque a Frente de Mobilização era dividida. Tinha o pessoal do Brizola, o pessoal do Partidão e nós éramos mais neutros. Acabou, coube a mim dizer para retirar o estado de sítio, etc. E ele me disse, não, pode ficar tranquilo que eu vou, já decidi retirar e só que vocês não dizem, pode ir para a rádio hoje pedir, nós fomos para a rádio, exigir a retirada, mas ele já tinha dito que ia retirar. E disse, olha, eu não vou terminar o mandato. Eu não vou terminar o meu mandato. Ele não disse aquilo para chantagear. Eu fiquei impressionado disso, todo mundo depois passou por cima. Para mim, não saiu mais a cabeça. Esse era o Jango 3. Qual era o Jango 3? Ir para a rua. Ir para a rua e radicalizar. Agora, tem um dado aí que é muito importante, que chama-se 1965. Tinha uma estratégia, olhando a posteriori, e na época mais ou menos aparecia, que era de estabilidade, de poder ganhar tempo, que era garantir as regras do jogo para 65. Havia pelo menos quatro candidatos que legalmente podiam ser, que era o Magalhães Pinto, que era o Juscelino, que era o Lacerda e era o Adhemar de Barros. Qualquer dos quatro queria eleições livres em 65. Isso dava uma possibilidade de um acordo grande. Havia mais a Raiz, que não tinha tanto peso, mas que tinha sua presença, e o Carvalho Pinto, que poderia ser uma solução, eu vou dizer para vocês que nós defendíamos por baixo do pano, não toda a P, mas pelo menos alguns grupos, uma dobradinha Carvalho Pinto a Raiz, porque isto significaria um conservador em São Paulo, que era a favor da reforma agrária, correto, isso e aquilo, com a Raiz, que era a esquerda, tinha também uma opção por esse lado. Mas o Jango não apostava em 65. Para mim, ficou claro, na época, talvez não com essa verbalização, de que ele estava se preparando para sair. Não é que cada ação visava isso, mas isso era uma correnteza que é por baixo da superfície, como um rio congelado que tem uma onda embaixo, e o rio continua indo para frente. A ideia era, o Getúlio foi para São Borja, foi chamado de volta, depois se matou, entrou para a história. O Jango era entrar para a história, sair da história para reentrar na política. Era o inverso do Getúlio. Quando ele se matou, ele disse que saía do presente para entrar na história. O Jango ia sair da história, deposto, o presidente das reformas, e voltar para a política, para o real, para a vida, posteriormente. Isso era uma ideia subjacente. Então, ele não tinha o menor interesse em 65. Essa é que é a realidade. e foi para a rua, que é o Jango 3, aquele programa com o CGT, que, na verdade, foi amarrado com o Partido Comunista. Foi essencialmente isso, não foi com o resto. Aí, o Comício 13 de Março e tudo aquilo que estava programado. Era o presidente que ia para a rua dizendo que o país ia afundar se o Congresso não votasse as reformas. Isso já era um convite à ruptura. E, no Comício 13 de Março, propôs plebiscito, delegação de poderes, coisas que, para o Congresso, eram um horror. Mas, ainda, teve uma mensagem presidencial que era um verdadeiro manifesto, aliás, mal escrito, suplementamente, com português, muito mal feito, apesar de que o Darcy Ribeiro disse que chamou o Bigar Renou, que eu nem sei quem era. Mas o fato é o seguinte, muito mal escrito, mas radical. Era uma coisa espantosa. em que falava do plebiscito disso e aquilo e ainda introduziu um item chamado sobre eleições que dizia todo alistável é elegível. Todo alistável é elegível significaria que o Jango poderia ser candidato e o Brizola, que vinha com o slogan cunhado não é parente e Brizola para presidente. E, mesmo que isso não fosse muito a sério, na reta final desestabilizou bastante. Essa é a realidade. O Jango apostou no final e vai embora e entra como presidente das reformas. Sempre se pode dar uma outra evidência de que não foi assim, mas o fato é que ele apostou. Não se explica de outra maneira a atitude em relação à Assembleia dos Marinheiros e o discurso no dia 30, à noite, no clube, no automóvel clube, para os sargentos. Foi uma coisa, é um discurso escrito pelo Oswaldo Guzmão, que foi até do conselho do SEBRAP, e que o Jango largou no meio para radicalizar mais ainda. Então, realmente, era praticamente a saída. Agora, só um último ponto, que é o seguinte, uma coisa é a gente prever. Vai acontecer o golpe, vai ter isso, etc. Outra coisa é quando acontece. Quando acontece, você sempre fica surpreso. Porque uma coisa é a razão e outra é o instinto, a intuição. O fato é que, quando o golpe veio, não tínhamos a menor ideia sobre o que fazer. Essas gravações, que a Rádio Nacional, eu não queria dar entrevista para a Rádio Nacional, então, para me seduzir, eles mandaram duas gravações da noite do golpe. Uma que eu fui mais cedo e outra de madrugada, quando já estava tudo perdido. Não se percebe eu falando. Estava lá, chamando para resistência, etc. Mas sabia que a coisa já não tinha mais jeito. Mas a minha principal preocupação era onde dormir essa noite, enquanto eu estava falando. Porque realmente não tinha nada. O CGT, a direção do CGT, foi toda presa pela polícia do Lacerda no dia 30, ou no dia 31. É incrível. E depois conseguiram ainda soltar, etc. Então, realmente, o despreparo e a surpresa foram totais. Embora a análise conduzia para essa conclusão. Mas vou ficar por aqui. Eventualmente, se houver pergunta, a gente retoma alguma coisa. Obrigado. Obrigado. Tinha uma coisa. Se alguém quiser perguntar, um comentário a mais que eu vi aqui que tinha anotado, que é sobre a questão corrupção, patrimonialismo, etc. Sinceramente, pré-64 era uma época de inocência, inocência nessa matéria com relação ao que aconteceu a partir da nova república. Acreditem nisso. Eu precisaria dar mais elementos a respeito de antes. Inocência. Está certo? O que é patrimonialismo? Se apropriar do aparelho de Estado, chamemos assim, para utilizar para fins privados. Muito elementarmente. Brincadeira, coisa suave, de adolescente, comparativamente ao que aconteceu desde o começo da nova república. Isso é um dado, essa coisa de corrupção, isso e aquilo, etc. Não é que não tinha. Entende? Mas era um truco importante. Não, o comunismo é isso. As senhoras que marcharam aqui em São Paulo, olha, teve um efeito do comício 13 de março que é pouco percebido. Todo mundo radicalizou, etc. Mas o efeito principal não foi esse. O efeito principal foi ter provocado a marcha da família. E a marcha da família, eu não sei quanta gente tinha, esse negócio de número de pessoas em comício sempre é enganoso. Tinha o dobro da central do Brasil. Tinha o dobro. E isso deu convicção aos golpistas de que eles teriam apoio popular. a marcha da família. a marcha da família.